E aí gente, hoje estou com um jogo chamado FISH, eu não faço a mínima ideia do que que é esse jogo, eu só sei que ele tem dois, e também, a gente pode clicar nos botões aqui, entra em smooting, é um carinha, eu não faço a mínima ideia do que que é esse jogo, mas se eu tenho dois, eu quero que ele fique famoso, então, vamos começar o jogo, oh, sou um peixe, tá, posso escolher esse negócio, eu coloquei um negócio bizarro aqui, eu joguei gratuitamente para este time, e agora entra aqui? Ah, é isso aí, então o jogo é tipo, o jogo é tipo obstáculo, tipo obstáculo, isso é verdade, ele começa a ficar difícil, ele começa a ficar mais difícil, é, realmente, no começo fica bem difícil, Uou, ah, muito novo, caiu muito novo, opa, esses são muito, eles são muito, tão difíceis, esse daqui, não, 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 pelo bom, o jogo é muito preferível mundo, G tickle, cortou meio, Gppa, se o jogo é uma física, se eu esqueça, Como que eu estou dentro da água? Se é embaixo que tem água. Como? Que bizarro. Opa. Passei correndo. Passei. Cortado ao meio. Cortado ao meio. Ok. A gente é pressadinha. Ok, então. Não tem tanta pressadinha assim, né? Eu não vou ser tão pressadinha assim. O boxe do jogo é bem... Bem ruim. Boa. É, não é? Não. Ele é bem... Ele é bem... Ele é bem... Ele é bem... Bem tipo... Bem tipo... Qualquer coisa eu posso fazer, né? Tipo... Um joguinho assim, não... Se passar o tempo assim, não é? Não, eu bote tantas classes dificíssimas. Mas eu faço, depois fica difícil. É, se você quiser baixar, não é? Não, não. Não, não. Vai na hora mesmo. É que é difícil. Eu quero que ele se passe de desafio. Eu voei, eu voei. Eu voei, eu voei. Eu não posso voar, eu não. É, deixa eu vir aqui. Eu vejo que ele tem um espaço. Eu vejo. Eu vejo ela muito bizarra. Eu vejo. Eu vejo ele muito bizarro. Oh, não. Meus amões. É, não. Não, não. Não, não. Não. Obrigado. Ah, não! Eu tava tão concentrado que eu nem falei. Eu tava tão concentrado que eu nem falei, galera. Tava concentradaço ali. Tava muito concentrado assim, tá ligado? Porque o jogo é tão difícil pra caramba. Porque o jogo não sabe as físicas dele. Tá ligado? Ele fica difícil. Só! Eu gosto demais. Vamos lá de frente, ó. É bem mais fácil. É bem mais fácil. Tá, mas a gente passa. Tá, aqui. Eu faço, eu faço. Eu não sei o que eu consigo fazer pra vocês. Eu não sei o que eu consigo fazer pra vocês. Não, galera. Não. Não, galera. Eu vou procurar agora remédios. Agora eu vou colocar. Ah, não, não. Acho que é difícil pra caramba. Vamos lá, galera. O que é isso, mano? O que é 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 a água. Que nada foi no chão, na verdade. Ah, não! Como é? Não é pra ser que eu vou morrer? O que é que eu vou morrer? Isso é bizarro. Ah, eu sou muito kill, mano. Eu sou muito kill, Matilde. Ah, não. Galera dos céus. Galera, por que? Por que? Eee, montos a hora. Parece que foi o fim disso, tá vendo? Vigiene de depressão. Mata seus pais. Vai num... Tempo temporal. Da morte. E ele se lamenta por ter matado seus pais. Isso é... Essa é a história do jogo. Depois de ter percebido essa história. E é tudo gelo assim, tá ligado? Estou pesado nisso que estou falando. E essa música aí? Então vamos chorar, hein? Com essa musquinha aí, hein? Não, mas tô chorando, ó. Então vou mostrar. Ah, dá pra mostrar. Triste, cara. Triste, mano. Triste pra caramba. Triste pra caramba. Ah, não! Seus anões! Ah, não! Seus anões! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Os anões. Tá, tá, tá. Não, não. Não, não. O jogo aqui tem uma história. Funda. Ah, gente. Ah. Galera. Galera. O que eu falei pra você? Galera. 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 Ah, viu? Achei. Tá. Tá. Não precisa abusar, hein? Como é que você... Ah! Não é aqui! Play and play, tá ligado? Togo, trox. Tô ligado, né? Tá, ok. Não. Não. Não vai aparecer. Tô brincando. E... Tô quieto demais! Tô muito concentrado! Tá ligado, mano? Tô muito concentrado! 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 E esse é muito esmagado! Se for mais de uma vez, eu vou ficar de ser esmagado. É isso aí! Vamos ver. Esmag. Vai, gente. Por favor. Vamos. Esmag. Vamos. Esmag. Quero mais dinheiro nesse jogo. Nem eu me bosse nesse jogo! Não. Esse jogo é trecho. Tem muito fundo. Tem muito fundo! Tô babadeira Nããão Não, não. Não, não. Temos que Membranje. Membranje 10. Não tem medo disso ter em você. Só que ela tem gonha aqui agora NEX Não! Tu! Tu! Galera! Para o jogo! Para! Por favor! Tio Guiito! Deixa-me passar! Ah, galera! Galera! Galerinha! Galera! Por que? Por que? Mágicas! Mágicas! Não! Puta! Que papo! Vamos misturar isso aí! O que é que eu falei? Mistura aí, editor! Tipo aqueles caras que... Eu tenho editor! Mistura aí, editor! Não sou eu, acredito, vítima! Não sou eu, acredito, vítima! Não! Não! Hummm! Galera! Ooooooo! Ooooooooo! Nem! Você vai! Não, sei! O que está? 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 Não é impossível É impossível É impossível isso daí Por favor Agora estamos no fogo É um inferno O que parece? O que está? Vai ter água? Não, ele ficou ruim Então realmente, estamos Onde não bate o sol Quer dizer, o sol Quer dizer, bate o sol Se for o indicador Mas Tá, você entendeu? Isso foi bizarro o que eu falei Foi bizonho Isso que eu falei Tá, isso é muito difícil Mas estava aqui Não Os espetos Estão parados, mas olha O negócio não é mais o espeto Olha Não Ah não Tem que ser Uma fase perfeita Não Não O que está dizendo? Ah Olha os anões Anoes rato 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 Não Me ajuda Morri O mínimo de pessoas 1% Não 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 Ele bate a cabeça e morde Um peixe Um peixe Um peixe Realmente é um peixe Um peixe bem A prim Um peixe Sobre o inom Trois 1% Alguém Ilte no Ten Não Não Ei Qualco Ou Essa Caiu Nossa Não Não O que é uma madeira? Eu tenho que tirar o meu saldozinho Obrigado com o Super Grand Star Não, moleque! Agora eu já sei dos sons Ele vai... Oh! Haha! Não, tá! Agora tem que ser rápido É, tem que ser bem rápido, né? Muito rápido Se você quiser mais jogos sem graça Mas que tem um... Escuro Não, moleque! Vira! Ai! O braço! Vou atirar na mesa aqui Ah, galera! Não! Não, 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 não! Não, não, moleque! Também Vou jogar A Юta É, não é, não é? Eu tenho um jogo infinito aqui. Eu não sei o que vai nos tempos. Mas galera, por que isso está acontecendo? Por que eu estou fazendo alguma coisa nesse jogo? Ah, então já estou sumindo esse jogo. Eu vou estrear nesse vídeo de cura aqui. Se você gostou, deixa o teu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Combate ele se você puder. E... É mais isso!